Sabe por que eu falo tudo bem? Porque você não vai falar pra eles o que aconteceu não. Gente, é mentira, viu? É mentira! Você sabe da história do ônibus? Você contou onde? Antes. Mentira. Em óculos. Não, você não contou não. Chegou a contar pra vocês? Você sabe da história do ônibus? Pô, é. Não queria dedurar não, mas antes de você chegar a gente ficou sabendo isso aí. Meu Deus do céu, só tem gente fofoqueira aqui. Pessoal, essa dupla realmente que eu falei... Mas é a fofoca do bem, viu? É, do bem. Não, eu sei. É pra gente não fazer igual, né? Mesmo que você é vascarino, mas eu gosto de você, eu tenho o maior carinho por você. Pessoal, essa dupla, realmente a voz deles é garganta de ouro, viu? O casal nasceu pra isso, viu? Isso tá no DNA, tá no sangue, são feras. Só um pedacinho, só uma palinha, só uma palinha, pessoal. Olha só que legal. Depois eu vou bater um papo com eles. Só uma palinha, só um pedacinho. Sempre. O sertão é assim no interior. O amor é a fartura das mãos do trabalhador. O que eu vou fazer? Eu vou deixar a sua safadinha, pronto. Aí os ouvintes não vão ter, eles vão ficar na curiosidade. O que você acha? Não pode ser ruim, não, né? Tem que ser bonzinho, não tem? Você viu e sentiu, né? Sentiu o drama? Vocês são bons demais, viu? Obrigado. Mas isso daí, e o paizão tá aí também, parece irmão, né? É, tá vendo? Tá mais novo que eu. Eu tenho mais cabelo branco que ele. O paizão tá aí. Vocês me falaram um negócio agora. Atenção, é o pessoal de Cristiano Autônico que estão ligado aí. Vocês acabaram de me falar que é uma coincidência que esse mundo é pequeno, né? O nosso querido prefeito, o Zé Elson, não é isso? Isso. E qual que era o outro mesmo, eu lembro agora? Silvério. Silvério. Então, eu vou contar a história do prefeito. Tomara que eu não esteja falando besteira, mas eu acho que eu não estou, não. Não, não tá, não. O meu querido prefeito, se você estiver ouvindo aí, Zé Elson vai lembrar. O Silvério também vai lembrar. Você lembra de mim? Não, né? Vocês não lembram, não é? Vamos lembrar agora. Maradona, deixa eu explicar pra você, pra vocês não entenderem. A minha casa era do lado, do lado praticamente da casa que vocês montaram na época, fazendo biscoito, groinha, de fubá, não é isso? Pão de batata. Pão de batata. Era uma, vocês vão lembrar, essa casa era do Dingas, que é o dono da casa, que hoje a filha dela mora lá, dele mora lá, a filha da Maris. Você vai lembrar da família. Então, a casa de vocês, pra minha gente, a nossa família, que era eu, Murilo, meu irmão, a gente ia pra perturbar vocês. Lá na casa, vocês lembram disso? Eu, nossa, eu levava pra minha casa, eu levava o, nossa, que pão de batata. Maravilhoso. Eu levava. Então, meu querido prefeito, sou eu, esse mundo nosso é pequeno demais, né, ué? E ele é nosso primo. E é primo da dupla, doidinho, sei lá. Então, meu querido prefeito, eu faço concurso das rainhas, eu faço concurso de miss, você já me conhece, então me leva pra ir que eu vou agitar a cidade de vocês com eventos, viu? E acho que a cidade a gente precisa, tá? Eu tô aí. Meu querido, a gente, eu juro por essa luz, eu sempre gostei de você, sempre gostei de vocês dois, estavam na época, na luta, e parabéns que vocês fizeram muito sucesso com o pão de vocês, com o pão de batata. E hoje tá aí, nosso querido prefeito. Que mundo pequeno. É pequeno, né? É muito pequeno, né? Sabe o que que acontece? Eu tenho medo desse mundo, vocês terem medo? Ele é muito rápido, não é verdade? Vocês assistem aquela novela das nove? Eu não assisto toda a noite ainda. É, vocês, muito boa a novela, a novela é top. É questão do retorno, né? O pessoal acha que não, mas... Mas nem de retorno é... É, não é verdade? É muito, você vê que muita coisa, né? Muita coisa acontecendo, que acontece na vida. No caminho, Edilson comentou isso. É, é muito perigoso, viu? Primeiro você escolhe, depois você colhe. Então, às vezes, escolha, né? Mas é verdade. Então, vamos lá. É, vamos bater um papo aqui, rapidinho, pra gente começar com a música já. O Wesley tá aí também pra perguntar, você viu a voz dele? É, a voz dele é do Willer Boni. Nossa, Deus! É o Willer Boni, é Cid Moreira, Danilo Gentili, não, porque não tem nada a ver. Digui, não, né? Ah, não. Brincadeira. Não, o pessoal tá chamando Digui. Você sabe como é que aparece? Eu não sabia disso. Diguinho, meu Deus. O novo quem é humano, né? Como você viu, o pessoal tá chamando Diguinho. Ô, Diguinho, tudo bem, Diguinho? Ó, deixa eu falar. O que a gente gosta é que pega. É melhor você falar que tá gostando. É melhor você gostar, né? Mas o Diguinho é uma pessoa que ele tem muito carinho. Ele tem um sucesso muito grande na rádio, né? Porque ele tem um programa na rádio também. E o Diguinho também, esses caras, é bom sempre inspirar neles, né? É. Você vê que o que ele faz ali, não é aquelas brincadeiras com o Danilo, sempre funciona, né? É. É legal isso. Bem descontraído. Bem descontraído. O Edilson, me fala que é muito difícil às vezes, não é que é difícil, mas não se torna totalmente fácil também, não. Quando existe uma dupla, irmãos no caso, porque muitos irmãos não são unidos. O pai tá aí, não sei se ele pode me dizer que vocês são unidos, mas muitos irmãos não são. E muitos irmãos são também. E muitas das vezes, na veia musical, de repente um joga futebol, de repente um faz isso. Como surgiu? O seu pai já era, o pai de vocês já era do mundo da música, vocês gostavam, acompanhavam. E como surgiu essa união dos irmãos na música? É, isso aí, o nosso pai sempre foi o nosso grande inspirador, né? E ele sempre tocou desde muito novo. E aprendeu, assim, praticamente sozinho, assim, só com alguma instrução mínima e já foi deslanchando, ouvindo o rádio, ouvindo música, aprendeu. E ele sempre nos incentivou. E a gente sempre cantou em casa, por influência dele, né? No caso, eu cantava com a minha irmã e a minha irmã... O famoso cantar debaixo de chuveiro, né? É, eu canto, não, e outra. Às vezes uma reunião de família, que tinha um almoço de família e tal, sempre a gente cantava, eu e a minha irmã. Então, foi uma influência mesmo, que veio de família mesmo, assim, bem natural que isso que foi fluindo, né? Bem naturalmente. Sem querer tinha a dupla, meu pai começava a tocar, o Edilson aprendeu a tocar com o meu pai também muito cedo. E sem querer eu fazia a primeira voz e a segunda voz. O pai, dá um toque aí, meu querido. Pode falar alguma coisa, você é tímido, você é caladão. Ele é tímido. Parece o Filipão? Parece o Filipão. Deixa eu te falar. Eles vieram todo... Wesley, a camisa deles, tudo organizadinho, você viu o quê? Edilson, sei lá, é uma camisa bonita, ó. Olha aí, ó. Qualquer copo que eu te dei, eu vou tomar de novo. Aqui, Maradona. Será que o Gilberto merece ganhar um copo? Se ele mandar uma mensagem aqui pra você agora, o Gilberto é ganhar um copo. Se ele mandar, eu não vou dar copo a ele, não. Se o Gilberto, ó. Chama ele aí, se o Gilberto não mandar uma mensagem. Gilberto, atenção a você. Você, o Gilberto é um fera, viu? Na rádio aqui. Grande abraço pra ele. O Gilberto, se você não mandar uma mensagem agora, quem sabe eu te dou um copo. Vou pensar. Então, depois eu vou ver se eu separo. Vou ver se eu... Vou ver se eu consigo um pro Rui aqui também. Vocês não, porque vocês já me deram bastante copo. Pode falar, meu querido. Tem crachá e tudo, hein? Deixa eu ver o crachá. Bonitinho. Olha aqui. Aí, ó, bonito, né? O meu é bonito, né, ó. Ele tá rindo. O meu crachá é menor do que esse aqui. Falou de eu contrário, né? O meu crachá, ele é desse tamanho, assim, ó. Tá vendo pra vocês? Grande. É o tamanho dessa folha aqui. Essa folha aqui, a quatro. Meu Deus do céu, ele é muito grande. Mas é bom que não dá pra se perder, hein? O crachá é muito legal. Mas, olha, parabéns, viu? Organização fora do comum. Atenção, prefeitos, atenção vocês, empresários, autoridades. Por favor, né? É só contratar a dúvida. Contrata a gente aí, gente. Eles são fera. Nossa banda tá todos preparados, só esperando. Eles são fera. Então, vamos lá. Vamos com música, pra gente só não falar. Daqui a pouco a gente volta a conversar. Vamos lá. Pode tocar aí umas duas músicas diretas aí. E a gente já volta pra conversar de novo. Vamos fazer uma moda pantaneira, que a gente gosta muito. Aproveitar que a viola tá aqui. Vamos lá, então. E depois a gente segue com outra gai. Olha a menina violeira pra valer, viu? Tá vendo aí? Só gosta de ouvir, né? Porque quem toca a viola, eu não adianto. Vamos lá. Nossa viagem não é ligeira, ninguém tem pressa de chegar. A nossa estrada é boiadeira, não interessa onde vai dar. Onde a cor e tive a esperança chega. Já começa a piscina, já atravessa o rio meio. Herculando em vai aguarda. Vai descendo o piquiri, o São Lourenço e o Paraguai. Vai descendo o piquiri, o São Lourenço e o São Lourenço e o São Lourenço e o São Lourenço e o São Lourenço. Açanha o povo e o São Lourenço e o São Lourenço e o São Lourenço e o São Lourenço. Vai descendo o piquiri, o São Lourenço e o São Lourenço e o São Lourenço e o São Lourenço. Vai descendo o piquiri, o São Lourenço e o São Lourenço e o São Lourenço e o São Lourenço. Ficando a separação, ficaram os cacos de vidro e as folhos do chão. Se eu tivesse abaixado a voz, talvez hoje seríamos nós. Um mês e quatro dias temando, que é uma nada de me atender. Outras bocas fui desencanando, coração quase parou de tanto sofrer. Meu refúgio foi mesa de bar pra tentar te esquecer. Sentado numa cadeira de aço enferrujada e bebendo. Cada campo americano invalava o meu sofrimento. Achei que eu tivesse esquecido a danada naquela hora. Até viro seu nome escrito na lata de Coca-Cola. Numa cadeira de aço enferrujada e bebendo. Cada campo americano invalava o meu sofrimento. Achei que eu tivesse esquecido a danada naquela hora. Até viro seu nome escrito na lata de Coca-Cola. Ai, 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 ai. Deu uma saudade dela agora. Ai, 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 ai. Que a sua joga é só lá pra fora. Oh, sanconeiro! Um mês e quatro dias cantando e ela nada de me atender. Outras, outras me desenganando. Coração quase parou de tanto sofrer. Meu refúgio foi mesa de barra pra tentar te esquecer. Sentado. Numa cadeira de aço enferrujada e bebendo. Cada copo americano invalava o meu sofrimento. Achei que eu tivesse sido a danada naquela hora. Até ver o seu nome escrito na lata de Coca-Cola. Numa cadeira de aço enferrujada e bebendo. Cada copo americano embalava o meu sofrimento Achei que eu tivesse que ensinar a nada naquela hora Pra receber o seu nome escrito na lata de Coca-Cola Ai, 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 ai Tenho uma saudade dela agora Ai, 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 ai Que a sua joga essa lata fora Que a sua joga essa lata fora Olá, as queira, hein? Meu Deus do céu, sentiu aí, né, Ué? Eu lembrei de mais um amigo meu lá de Cristiano Antônio Que eu vim de tela de televisão com ele Esse eu vou falar aqui no ar, vocês vão lembrar agora E ele foi meu, ele me treinou na época Eu, graças a Deus, a gente vendia muito aparelho E é o Braz Será que é o Braz, pai do Linho? É o Braz, o moreno Ele mexe com a excursão hoje E o filho dele que era locutor na mesma época que eu sei, mãe É, ele tem dois filhos locutor dentro da mesma rádio Eu vendi aparelho de televisão com o Braz, pode perguntar Que legal, gente, Braz, grande abraço pra ele Só que ele me chamava de, eu não sei se, não, ele me chamava de Maradona mesmo Porque ramos do ar, é, me chamava de Maradona Eu estudei com os filhos dele, James, Walter, Vanessa Tem muito tempo que eu não vejo, mas eu gosto demais dele Gente, você, não, realmente, ele tem, é todo Né, ele tem um vozeirão É o Luan, ele tinha um programa cristão maravilhoso nessa mesma rádio que eu trabalhei É, que legal, né, esse é o Luan, velho É muito pequeno Ele é pequeno demais Você fez uma pergunta, eu tava começando a cantar Você perguntou se a gente cantava só moda de viola, né, James? Foi E assim, a gente aprendeu por referência a ouvir o sertanejo de raiz, a cantar o sertanejo de raiz Então a gente já conheceu o universitário quando adulto, né? Mas hoje a gente canta o sertanejo de universitário, gosta muito Mas vocês é o estilo da moda de viola É, a moda de viola porque foi o que o paizão ensinou E lá em casa só se ouvia isso Na casa da minha avó quando se reúne O pessoal lá tá todo mundo ouvindo Um grande beijo pra vocês Não vai dar pra falar o nome de todo mundo Mas sempre é assim Tem o universitário do meu avô, da minha avó, reúne todo mundo Tem outros músicos na família que cantam também É só música raiz até hoje Todo mundo canta Na verdade, Adriana, até você ouviu no dia, não ouviu? Eu ouvi Adriana Faria, você tava falando aqui e falando sobre a viola Que ela não concorda muito Não que ela estava falando uma hora Tava até com medo de falar Que ela valoriza muito Ela acha que... Tem muita gente boa Mas ela acha que não pode desvalorizar esse cenário da raiz Eu acho que a nossa responsabilidade é não deixar morrer Não pode deixar morrer Teve gente que não recebeu essa influência Quem não conheceu, né? Mas a gente que conheceu Cresceu ouvindo O Mauri também, né? Ele também é nosso primo O pai dele também ensinou isso pra ele Ele é um músico que já tocou de tudo, né? Mas assim, ele é uma pessoa que tem um responsável De não deixar a cultura morrer Da viola caipira Da música raiz Eu sou muito amigo do... Do Leonito, né? Que fazia o Tripo Pai da Dura Ah, que legal Eu tava com ele... Eu tive com eles... Eu tive com eles três dias atrás Com o Leonito Ele vai vir aqui ao vivo E a gente tava falando sobre isso, né? Ele... Hoje eles tão com, no caso, o Tripo Parada Bruta Meu pai conhece tudo É, eles eram do... Meu pai, né? Eu vou até deixar um... Tá vendo? Aqui o CD deles E aí... A gente tava falando sobre isso também, né? Porque eu fui empresário do Leonito, né? Na época do... Era Dimas e Dinaldo Os dois Na época eu fui pra rádio do Mangabinha Em Belo Horizonte Mangabinha Eu fui pro Mangabinha É a inspiração do meu pai Eu fui pro Mangabinha Eu tinha muito contato Ainda somos lá e tal Nós demos até um violão pra eles brincarem lá, né? Na rádio Tipo um jabazinho, né? Nós demos lá um violãozinho lá pro Mangabinha na época E o Mangabinha chamou o Dinaldo no canto Eles já se conheciam, né? Na época E... O Dimas tava lá também E aí depois eles entrosavam lá Eles já já se conheciam, né? Aí depois o... O próprio Leonito, né? Que... Que fazia, né? Na época com... Com o Dimas Foi direto pro... Com parceria com o Mangabinha Depois eles ficam um pouco no Trio Paradadura E agora eles montaram o Trio Que é o pai e o filho E o Marinho, né? Que é o Marinho maestro, né? Que é na sanfona, não é isso? Agora, aquele menino também é muito bom, viu? O Chão Nadão É, a gente teve a oportunidade de conhecer Nós fizemos um evento juntos A gente fez um show Depois ele fez também O Chão Nadão É Inclusive semana que vem A gente... Eu não sei quem vai entrar no ar domingo agora Pode ser Trio Paradadura Ou Bruno Barreto Um dos dois Porque é do mesmo escritório Então é os dois que eu vou entrevistar Mas um é domingo Um dia 29 Porque dia 29 Eu entro com o Regis da Nese E entro com mais um Que é do outro gênero Junto com o Regis Vai ser bem legal E domingo agora Dia 22 É dia 22, né? Eu tenho uma dupla de Juiz de Fora Muito boa Ah, eu acho que são nossos amigos Eu acho que é esse Fabiano É Eles são a hora que vem Eles são... O assessor, o empresário deles É o assessor do Tiruripa Do Carioca do Pânico Então, ele... É, eles são... O Fabiano é um grande amigo Ele morou em Cristiano Antônio também A gente tocou numa banda de igreja junto A gente estava com o João Lucas ontem Eu mandou um vídeo pra mim, o João Lucas É Eu conversei com ele Eu falei que a gente vinha aqui hoje Ele falou Ah, eu vou semana que vem É, domingo que vem É, o mundo é pequeno É, e junto com eles Tudo corre bem Entra em Confimão Vem uns menininhos De 10, 12 anos Estão fazendo o maior sucesso em Mão Gêmeos Olha, que legal São João Del Rey São João eu conheci eles Muito bom Um dia, no dia... Agora, porque a gente já fecho, né? Eu... Porque hoje, assim, graças a Deus Sabe, o estúdio aqui Está complicado hoje O pessoal tem que marcar comigo antes Porque muitos demoram a marcar E acontece isso No início, tudo bem Mas o programa agora está acontecendo isso Graças a Deus Muita gente E esse espaço é maravilhoso Isso é bom E a rádio, ela não perde o seu lugar Pode vir a internet A televisão veio, mas... Você conhece o programa do... Do Amigos na... Na TV parecida? Eles estão vindo Meu pai assiste sempre também Eles estão vindo Eles estão vindo aqui ao vivo também É, os amigos Eles estão pra vir agora A gente está confirmando em maio Estão vindo pro programa também Então é bem legal Mas a rádio, ela não perde o seu lugar Nunca, né? Então, por isso a disputa Quero vir... Eu acho que não gosta muito de rádio não Não gosta Eu acho que não, né? Não, eu não gosto Eu? Não gosto muito de rádio Eu só tenho 12 anos 12 anos Pouco tempo, né? Eu acho que não gosta não Pouco tempo Não, e tem que ver ele brincando comigo aqui no ar Eu falei com ele assim Não, eu tinha uma onda, né? Até botei o peito assim Estufei o peito Falei assim O meu programa está fazendo três meses e uma semana Ele falou assim Aqui eu estou 12 anos Chegando no mundo Eu olhei pra cara dele e falei Deixa você, é um a zero pra você Eu deixei Brincando o tempo todo Ele vai com o bolo de você de cenoura lá e fala Que a minha mãe fez, olha só Não, e ele não comeu Não comeu não? Comeu não? Na hora que ela passou Que pouco, cara Olha aí, mãe, não quis comer, tá? Minha mãe está ouvindo lá Você pede desculpa pra ela aí Não, eu disseram até o cafezinho aí Toma o café, viu? Não desfaz não, tá? Porque os meninos, o casal... Café de Cristiano Antônio Mas e aí, qual é o forte de Cristiano Antônio? É, a agricultura, né? O mais forte é... Muito fazendeiro, né? Leite Gado leite É, gado leiteiro Forte Que legal O comércio é forte Mas como tem cidades maiores Que o comércio é forte Não deixa expandir tanto Mas hoje o comércio lá é bem forte É bom Hoje já gera bastante emprego Que legal Graças a Deus Aí, João Garruxa Você está aí ligadinho O João Garruxa É amigo meu Ele é dono do açougue São Sebastião São Sebastião é meu nome Não gosto de falar muito não Porque senão eles ficam brincando comigo É uma pedida maradona E o açougue São Sebastião É a nova açougue agora, né? Que era outro nome O João Garruxa está ali verdinho Inclusive, pessoal, atenção aí Hoje o frango assado, Wesley Você pegou foi do ano passado? Hoje tem 15% de desconto, viu? Opa, nós vamos sair aqui mesmo hoje 15% do frango assado, tá? Chega E tem uma carninha lá também assada 15% também Nossa Parece que eu estou doido no churrasco É lá Falei isso ontem depois do churrasco É, 15% Agora, a carne normal, 30% Você vai lá, 30% de desconto O João ficou meio doido da cabeça, viu? Eu falei com ele hoje João, você está meio louco, viu? Não, vamos aproveitar isso aí A falha 15% Atenção, pessoal Olha, 15% de desconto O frango assado, viu? Eu quero fila lá no açougue agora, hein? O Zezé Vocês conhecem a Zezé? Você já viu falar na Zezé? A Zezé, ela é uma mulher poderosa, não é? É, o Zezé, de vez em quando Ela vai comprar perfume lá Um perfume que é um cheiro maravilhoso Cheiro, mas muito gostoso Tem vários perfumes lá Mas não é só perfume não, viu? Se ela quiser, ó Loja da Zezé Não, lá, veja Faz propaganda aí, né? Olha o jabá aí pra nós Ó, aí, ó, Zezé Tá vendo aí, Zezé? Perfume aí pro pessoal da padupla, hein? Então, lá é realmente A loja da Zezé É realmente uma maravilha, tá? Você conta de tudo Lá na Giltua Você já viu falar na Giltua? Lá em São João do Rio A Giltua é uma empresa de ônibus Que me patrocina Que me apoia Ah, isso aí Eu venho no ônibus É o ônibus que eu cochilei Ele disse que eu dormi É, eu cochilei Eu só cochilei, viu, Zezé? Eu cochilei em um minuto Ele disse que é meia hora É mentira Mas um minuto que você perdeu, né? Não, eu cochilei Aí eu fui parar Não, aí eu fui parar em outro lugar A sorte maior Porque é o ponto final do ônibus Ele vai até um bairro A música de quando deu errado Jardim e volta o proprietário Senão ele tinha Mas não precisa falar, né? Você também Olha a língua, a língua é defiada, viu? Ó Aí a Giltua É uma empresa realmente maravilhosa A Giltua não faz só linha A propriedade Eles fazem a linha Você quer contratar o ônibus Quer contratar o pessoal lá Pra viajar, Brasil? Qualquer lugar A gente faz um show longe Nós vamos combinar Só procurar a Giltua Lá você fala com a Simone Fala com o Gilson, né? Que é a proprietária E você fala com a Uti Muito bom E também tem uma empresa Que voltou a trabalhar comigo Que é a Uti Vocês conhecem a Uti? A Uti A Uti é voltando a trabalhar comigo Então a Uti São Paulo Eu tô com a Uti também A Uti é uma empresa maravilhosa também Que eu de milho já trabalhava com a Uti E agora voltei Voltei com a Uti Você falou isso de ônibus? Eu trabalhei numa empresa Que eu ia muito pra São Paulo Pra Campo Limpo E a gente vinha de Uti Passava por aqui Por isso que você falou Que a Mãe é rosa? Não, é a Uti, né? Mas tem o rosa Tem a Mãe Tem vários Aí o que aconteceu? Na volta Chegou em Labras Motorista Labras Labras Aí desceu o pessoal Chegou em São João Del Rey Motorista São João Del Rey Aí o cara Ô motor Eu desci em Labras Então assim Todo mundo já passou por isso No ônibus O Ernst também já passou É quem não fala Tem um cunhado nosso Que tava passando isso também O Patrício Já passou direto Ele vinha de Lafayette pra Cristiano E o ônibus seguia pra Barbacena E passou direto O Ernst Esse casal aqui De irmãos Eles foram indicados Sabe por quem? Que rebentou aqui no estúdio Fabrício Viola Não é isso? É mesmo Fabrício Obrigada Fabrício Fabrício Viola Não é isso? Ou é outro real? Eu assisti o programa do Fabrício aqui Fabrício Viola E o Araguaia É isso mesmo Muito bom Então aí Tá aí gente Também é gratuito Depois eu acabo de falar Dos meus apoiadores Aqui tem o Play Games Vocês gostam de videogame? Menina aqui É mesmo? Eu que proíbo Eu que proíbo Eu que proíbo Então se eu tiver errado Aí você me fala Como é que chama? Play Station Eu falo nem Play Station Isso é isso mesmo Número 1, 2, 3, 4 Então lá tem de tudo Viu? Nintendo Gente Só encontrar lá Tem um menino aqui Que é viciado Porque o papai Leva o seu filho Mas vai você também Compra Viu? Porque não é só pra criança Não Adulto gosta É Acho legal o pai jogar com o filho Que ele acompanha O Thiago tem aquele programa lá Vocês acham legal O programa dele? O Thiago Life Que é o do programa Do Big Brother Ele tem o programa dele lá É interessante Ah, de jogo Depois de outras horas É O Felipe lá De São João Fica ali perto do shopping Viu gente? Na Luiz Bacarino ali Próximo ali Em frente de Maria Tereza Não tem erro É só ir lá Lá tem uns prezinhos bons Viu? O apoio lá O pessoal lá é muito bom Sabe pra ter Atendimento mil O Corte Mania Tá precisando cortar o cabelo? Ah, tá Então É só ir lá no Corte Mania Mas é em São Vicente de Minas É mais longe um pouquinho Apesar que tem lá em Madeus Esse Corte Mania aqui Ele fica lá em São Vicente de Minas Lá tem de tudo A hidratação Tem tudo Tem até depilação Tudo você pensar lá tem Exato, cabelo branco Tem Não, tem tudo Lá tem demais É coisa boa É só ir lá Atendimento é mil também E tem o Salão da Beleza Lá em Madeus Também tem de tudo Te atende com uma maravilha Lá realmente é nota mil Lá vão comando de Lourdes E Fernanda E lá em São Vicente João Batomeu É isso mesmo Restaurante Almirante Lá no Trevo de Maredeus Lá tem de tudo também Serve, serve a vontade Só ir lá E quer jantar Quer pedir mamitex Lá também tem Tem muita coisa Muita coisa boa Então tá aí Daqui a pouquinho Já volto falar com ele de novo Vamos lá para Vamos na música Vamos, né? Vamos lá Gente, vamos na música aí Qual que é a musiquinha boa aí? Então, vamos fazer um suspense Depois de a gente cantar a nossa? Pode ser Vamos fazer um suspense Vamos fazer um modão Que a gente gosta muito Uma polca Para os amantes dessa cultura Raiz também O pessoal vai gostar Tá faltando você aqui, Rui Obrigado Recordo com saudade seus encantos despedida Perfumada por bonita Lembro-me que uma vez a conheci no campo Muito longe numa tarde Hoje sofro com saudade Desse amor que se desfez E assim nasceu nosso querer Com ilusão, com muita fé Mas eu não sei o que essa flor Deixou-me dor e solidão Ela se foi com outro amor E assim me fez compreender O que é querer, o que é sofrer Porque ele tem meu coração Ah, só podei Ele tem meu coração Deixe分 ter dar um sangue Mas será eu? Um tú que faz pode saber Mas será eu? Ele tem que ser A tivesse Como não pode ser Que merece O tempo vai passando E as campinas verdejando E a saudade só ficando Dentro do meu coração Mas apesar do tempo Já passado me sedita Sua lembrança palpita Na minha investigação E assim nasceu Nosso querer com ilusão Com muita fé Mas eu não sei Por que essa cor deixou Me dor e solitão Ela se foi com outro amor E assim me fez compreender O que é querer O que é sofrer O que ele vem Meu coração O que é isso, hein? Muito bom! Muito bom! Vocês acreditam que Muitas das vezes A música moda de viola Nesse cenário Maravilhoso que é o moda de viola Muitas das vezes a pessoa tem uma imagem Que as pessoas mais velhas Que não é verdade? Mais velhas Que gostam do moda de viola Por causa da época Quando nasceu Os grandes Eu estava até conversando com Que eu estou para fazer entrevista com o Lorival A gente estava falando sobre isso Com a assessoria dele Que aquela época De muitos anos Que surgiu O mundo de viola No caso o Caipira Que entrou com Eu não digo tradição Não sei qual a palavra Que as pessoas mais velhas Que gostam Mas é mentira, viu, Wesley? Os jovens gostam Tem uma menina lá de Mãe de Deus A Camila Ela está ligada agora A Camila Até te sigla para mim Camila Nascimento Então está ela, a mãe dela A Cláudia Estão ligadinho comigo O pai Que é o Que é o nosso querido Mauro O Maicon Está todo mundo ligado A Nassi Que é Que é a mãe da Cláudia Então eles estão ligados ali E a Camila Ela um dia falou comigo Nossa Maradona Está muito bom E eu acredito que ela deve mandar Alguma mensagem Mas está muito bom Porque eu gosto muito de viola E você vê, né A menina tem Acho que fez Se eu estiver enganada 16 anos Você vê que Hoje está desse jeito É incrível E muita gente gosta E sempre vai ter uma influência Também De alguém da família Que às vezes já gostava Mas não dá um medinho Tipo assim O universitário Chegou E o mundo de viola Vai embora Tipo não O caipiro Ou está mais forte Não dá esse medo De tanta gente Ou não tem nada a ver É por isso que eu falo Que quem conheceu A música raiz Antes do sertanejo Universitário chegar Quem gosta E tem essa influência Não pode deixar morrer Porque todos são importantes É claro que eu estou tocando Todo mundo tem que tocar Eles estão há pouco tempo Agora não sei se o Amarilha Mendonça gravou com o Trio Paradura Não foi? Sim As coisas tem que subir Ah, eles estão fazendo isso Não pode deixar Tem que ser um nome não Zé Neto Cristiano compôs uma música Porque o Trio Paradura Na verdade, West Tem que ter um respeito nisso Tem que ter um respeito Eu assisti uma entrevista Zé Neto Cristiano Falando que quando ouviu O Trio Paradura Cantando o seu polícia Eles ficaram assim Totalmente realizados Porque eles estão cantando A nossa música Então não tem porquê Eu acho que Caiu um consenso deles Um bom senso Tipo Que deles realmente unir Porque Tem que unir Você vê que hoje Tem uma mistura Anitta grava Com Simone e Simari Outras músicas Não tem nada Você me fez com o Sertanete Legal, né? Pode falar, meu querido Eu acompanhei A entrevista da Adriana Adriana Farias E ela citou uma coisa importante Que ela falou A viola nunca foi moda Nunca vai ser A viola é viola E a música raiz Enquanto existe natureza É Ela falou no seu programa aqui Tem uma dupla Que a gente gosta A viola não é moda Mas o Lucas Reis e Taça É uma dupla Que a gente gosta muito, né? E eles têm uma música Que chama Reinado da Viola E ela termina falando isso Que a viola garantiu O seu reinado Na terra do carnaval E realmente Ela não vai passar Não pode, né? Porque Você Você vê aí Você vê uma sanfona Bem tocada Legal demais Você vê uma viola Você vê uma viola São instrumentos que não pode deixar E realmente Esse mundo do caipira É um mundo que não para Não pode parar E isso que eles estão fazendo Os grandes cantores universitários Eles estão fazendo essa união E isso é bom, viu? Isso é nota mil para eles Eu admiro muito A gente gosta muito O show tem tudo A gente coloca Muita música universitária Tem o momento com a viola O momento com o modão mesmo É disso que o velho gosta E a galera dança o tempo todo E todo mundo canta Canta o universitário Canta o modão Canta as modas de viola E isso é bom demais Não, isso E outra coisa, né? Gratifica isso, né? Isso é muito bom Eu estou fazendo Estou esperando, né? Confirmações ainda Porque a gente tem contato Mas tem que esperar a hora certa A Bruna, no caso É viola Eu estou vendo Se eu consigo entrevistar ela E tem que só ter um pouco De calma, né? Mas graças a Deus São muitas pessoas De vários gênios no programa Porque o meu programa Ele não pode ser só o programa O sol satanejo O meu programa tem de tudo Ele tem de tudo Mas aqui no estúdio O Wesley não vai Ele não vai deixar eu mentir sozinha O fogo, né? Vai deixar eu mentir sozinha Mas ele não vai deixar Ele sabe que eu estou falando a verdade Né, Wesley? Que aqui A gente está fazendo muito Não está, Wesley? Que é o Caipira Sério Pode acompanhar Que você não vê Muitos que vieram aqui De 100% Você coloca aí 90% Que tiveram aqui No estúdio O meu programa Foi Caipira Ai, a gente fica feliz Claro que Vem, né? O Santos e o Sidney O Sidney tiveram aqui Muito bom O que estão vendo agora O Sidney é ligado também Na viola Sabe? O setanejo Mas eles tocam Moda de viola Então É legal isso, né? Eu fico muito feliz com isso Eu acho que mesmo no universitário Eu acho que o show Tem que reservar um momento ali Porque o setanejo Universitário Veio por influência Do setanejo Raiz O clássico O setanejo Então veio uma influência E veio se modernizando, né? Os arranjos Vieram se modernizando O universitário Ele tá passando por várias fórmulas, né? Você começou lá com o César Menotti, né? É, Maricile Rodolfo Jorge Mateus 2005 pra cá Agora as mulheres ganharam o mercado no ano passado Graças a Deus Que continue, né? Eu vou entrevistar amanhã a Naera Azevedo Será que a Naera Azevedo é gravado? Porque tem uns que é ao vivo Telefone, né? Naera já tá pra gravar já pra mim um tempo Mas isso ganhou essa dimensão, né? Isso é um orgulho Claro que eu acredito assim Eu acredito que ele fica por um tempo Um bom tempo Acho que depende de vocês, mulheres Tá sempre mantendo isso Mas isso é muito bom, viu? Pra não ficar aquela coisa assim Claro, a gente não pode ser também machista Falar assim Pô, a gente só quer ver o homem cantando Mas as mulheres ganharam Acho que não é só na música, não A mulher acha de lido bom, né? Vamos combinar Não é verdade? A mulher é um chantilly As mulheres tem o espaço dela Não é verdade, Wesley? Tem ou não tem? Você concorda comigo? Quero ouvir sua voz aí Tem ou não tem? Com certeza Eu gosto de ouvir a voz dele Pode falar Não, a mulher tem o seu espaço Tem o seu espaço Porque na verdade não pode Nós não podemos só valorizar os homens Que, poxa, faz tudo, né? Claro que nós somos orgulhosos Porque nós conseguimos fazer Mas as mulheres têm esse espaço Onde tem o toque feminino Tem umas críticas em cima de vocês Até em questão de volante Que as mulheres são barbeiras Não tem isso? E no meio da música teve muito, né? Mulher que tocava na noite Não era bem vista Então, isso era muito complicado Mas hoje mudou Os lugares melhorou demais, né? 95% Isso é muito bom Mas graças a Deus Mas vocês estão de parabéns Vamos lá, mais uma aí? Vamos fazer mais uma Vamos fazer moda? O que vocês querem ouvir? O pessoal que está na live do Facebook Vamos fazer uma apaixonada aí Oi, tô te ligando pra você passar aqui em casa Hoje a noite se tiver desocupada Só se der Só se der Não, não vai dizer pra ninguém Que sinta saudade Não, é verdade Eu e você nada a ver É que meu pente perguntei todo o seu cabelo Ouvi reclamações do meu espelho Querendo saber de você Que dia ele vai te ver Eu juro que pra mim pouco me importa Teu passo toda hora na sua porta Meu cabo Que se apaixonou na rota É Não sou eu O meu quarto Que ficou apaixonado Travesseiro dependente Viciando em você Não sou eu Meu ex-sol Meu ex-sol Te quero agora Não depois Minha cama Tem a medida Certa pra nós dois É Não, não sou eu O meu quarto Que ficou apaixonado Travesseiro dependente Viciando em você Não sou eu Não sou eu Meu ex-sol Te quero agora Não depois Minha cama Tem a medida Certa pra nós dois Minha cama Minha cama Tem a medida Certa pra nós dois O que é que é isso, hein? Parabéns, viu? Vamos de uma Me fala sobre a inspiração de compor Que você, quantas músicas já compostas? Ah, tem umas sete músicas O Wes também é compositora, não é? Olá, Wes, vamos conversar disso aí Que composição interessante É, mas assim, muito tempo que eu tinha umas ideias Mas eu nunca levei nada pra frente Vinha na cabeça Eu deixava passar Muito bom Esqueceu é bom, né? É, e agora Eu só tô valorizando mais umas ideias que eu já tinha E o Edilson É um instrumentista Fantástico Canta muito Faz uma segunda maravilhosa Mas um dia que a gente juntou, assim, com meia hora A gente fez uma música muito bonita Que a gente vai colocar no nosso próximo CD Provavelmente no ano de 2019 E eu tive uma outra inspiração Eu tinha um tema na minha cabeça E juntei com um grande amigo Que é o Railão Oliveira Que com certeza você tá ouvindo também lá Em Conselho do Lafayette A gente terminou uma música através de um tema que eu já tinha Chama Vida de Bar Ele gravou recentemente lá com o Bruno Perdigão Que é produtor do César Melotti e Fabiano A música tá no YouTube, tá bombando nas rádios E a gente fica muito feliz Às vezes quando a música fica pronta Você fala, não é possível, gente E é igual essa que eu e o Edilson tem também Tem umas outras Tem uma cantora que vai gravar também lá Uma outra composição minha com o Railão Oliveira Tem com o Edilson Tem com outro cantor Que é Geraldo Neves lá da cidade também E assim, você vai juntando o seu pedaço Com o pedaço da outra pessoa O que eu digo É uma ideia que você tem na hora Você grava, anota Porque vira uma música Você tem que fazer caso E é engraçado que a música Você tá aqui agora Ela suja alguma coisa Você olha pra mim Você faz uma cara de burro A gente começou uma aqui antes Eu não vou mandar ele te falar Você olha Não, esse cara tem uma cara assim Tem um estilo assim Ah, eu vou fazer uma coisa em cima dele Vou fazer isso A gente chegou aqui antes O Edilson criou uma melodia Já vai sair alguma coisa sobre o tema De rodar na estrada Pra divulgar Pode esperar que vai sair uma música Inspirada nessa vinda aqui Eu adoro Eu adoro Eu adoro esse TV Eu escrevi uma agora Que é o Tô à Toa, né? Que é da Roça E eu tô fazendo uma agora Como é que é? A estrada Perdido o andarinho Não sei o que É da andarinho O Rui chegou aqui agora O Rui ele é Ele é fantástico O Rui O Rui é o diretor da rádio Ele não perde de jeito nenhum E tá aí Já com a máquina dele Ele é o cara Poderoso, viu? Chegou Vamos lá E aí o que acontece Eu vou entrar no intervalinho Né? No intervalinho Você já tá no top 10 Fazendo um favor Tem como duas músicas? Pode ser duas? Já o que? Vai pra sétima? Com duas? Não Pessoal, nós vamos dar um intervalinho agora E nós vamos entrar com o top 10 E daqui a pouquinho já volto Eu já vou voltar já também com o Leandro Leate Que é do arte popular E vocês já batem um papo com ele também, tá? Eu vou botar duas músicas E eu já chamo vocês daqui a pouquinho, tá bom? Ô Rui, essa dúvida Você é a lá de Cristiano Antônio Edilson e Leandro são irmãos, viu? O pai ali Parece irmão, viu? Mas olha ali Essa é uma equipe Tudo organizadinha Eu não sei se eu vou tirar caneca não, viu Rui? Vamos ver se você merece uma caneca deles Tá certo Você era caneca CD? Eu pensei que ele ganha um CD É, um CD Então vamos lá Vamos pro intervalo, ô Ezra? Vamos lá Aí entra na música Fazendo um favor Na... Então vamos lá Você mudou É a quinta, não é isso? Nós paramos naquela É com ela, não é isso?